Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a prova e a bibliografia Especificamente sobre a bibliografia da prova do mestrado que eu fiz É mais um vídeo falando sobre a saga do mestrado Ainda sobre o processo seletivo Então se você não conhece o canal Eu já fiz um vídeo contando um pouco a minha experiência de um modo geral no processo seletivo Eu vou deixar aqui, foi o último vídeo que eu postei aqui no canal Mas eu também prometi voltar e contar especificamente alguns processos de dentro do processo seletivo E hoje eu vou falar um pouco sobre a bibliografia que eu precisei ler e estudar Para fazer essa prova para o PPGH que eu apliquei aqui da minha cidade E vou aproveitar para dar dicas também sobre como se preparar para a prova E com as leituras que você deve fazer Então se você não conhece o canal, se você não é inscrito e você gosta de história Você é historiador, está fazendo um curso de história, você quer fazer mestrado em história Não esquece de se inscrever aqui no canal e me seguir nas minhas redes sociais também Então gente, no total foram seis livros que eu precisei ler para fazer a prova do mestrado E a primeira coisa que eu tenho para falar para você Consulte o último edital ou o edital que foi lançado para o ano que você vai tentar Ou o último edital da universidade que você quer aplicar o mestrado Para o PPGH ou para o programa de pós-graduação que você quer aplicar Todo ano os programas costumam lançar um edital para o processo seletivo E lá vai ter a bibliografia Isso porque a bibliografia não é igual, varia Então o curso de letras, por exemplo, aqui na UFAM Tem uma bibliografia para cada linha de pesquisa que você vai aplicar Na história que é uma bibliografia geral Então todo mundo vai ter que ler a mesma coisa E depende muito da universidade, depende muito do seu contexto Tem universidade que não pede prova escrita Então você não precisa ler uma bibliografia Só tem defesa do projeto e o projeto em si Então assim, verifique a primeira coisa Verifique o edital da universidade que você quer aplicar Do programa de pós-graduação que você quer entrar Primeira coisa, coisa básica para você poder ter acesso ao material Você foi lá, viu que vai ter uma leitura Vai ter que ler algum livro para escrever a prova Para fazer a prova Então se concentra nisso Se concentra no último edital Se ainda não saiu que você vai aplicar E aqui eu vou falar do meu caso Então o que eu precisei ler para aplicar No programa de pós-graduação da UFAM Antes da gente começar a falar especificamente sobre as obras Eu quero deixar aqui uma dica de uma pessoa que fez a prova E tirou 9 na prova escrita Que é o seguinte Tenha um domínio, mesmo que básico, de teoria da história E história da historiografia Isso vai ser muito útil Então se você ainda está na graduação E você quer fazer o mestrado em história Entenda que normalmente as provas vão te pedir Um certo domínio de escolas historiográficas Correntes historiográficas Um domínio básico, mesmo que elementar De teoria da história e história da historiografia Você precisa saber um pouco sobre alguns historiadores Sobre algumas escolas Então escola dos análises, nova história cultural Abordagens da história Então para isso eu quero indicar A primeira dica que eu vou dar aqui É um episódio de podcast do História FM Com o professor Júlio Bentivoglio Onde ele fala sobre as correntes historiográficas Do século XIX e século XX Gente, quando eu estava estudando para a minha prova do mestrado Eu ouvia esse episódio em looping Ele já está até salvo no Spotify Como... Já está salvo ali Então eu conseguiria ouvir ali offline normalmente Ia para a academia, ouvia Saia de casa, ouvia Estava me arrumando para algum lugar e ouvia Já sei as falas do professor Basicamente todas decoradas Porque eu realmente precisava Eu já tinha uma ideia geral de teoria Eu gosto muito de teoria da história História da historiografia Então já sabia algumas coisas Mas é sempre bom ouvir um especialista falando a respeito Então é a primeira dica Tenha um domínio, mesmo que básico De teoria da história e história da historiografia Agora eu vou falar sobre os livros E a primeira coisa que eu quero deixar aqui na tela Vou colocar aqui do meu lado É a bibliografia básica pedida para a prova Então como que funcionava a prova aqui no PPG que eu apliquei? Você tem uma bibliografia E você vai ter uma prova com até duas questões Essa prova, ela valeu peso 2 Então duplica A nota que você tira no final vai ser duplicada E é uma prova de até duas questões A minha teve duas questões Posso fazer um vídeo falando só sobre a minha prova E como que eu estudei especificamente para a prova Dicas de estudo, etc E lá você vai ter que falar sobre a bibliografia que você teve Então assim, você tem seis livros que você tem que ler Você não sabe o que vai cair E pode cair qualquer coisa que tenha a ver com teoria da história História da historiografia Ou algum livro especificamente Algum autor especificamente Então você tem que ler sim tudo Porque você não sabe o que vai cair E o que eu acho mais legal Da UFAM e do programa que eu apliquei O PPGH É que eles colocaram De cada abordagem da história De cada corrente, abordagem histórica Um livro ou dois Então tem livro de história cultural Tem livro de história social Tem livro de história política Tem um livro mais de metodologia E historiografia mesmo Então assim, tem para tudo E por que que tem um livro para cada assunto, né? Tem essa diferença dentro da bibliografia Eu já conversei com uma pessoa que se formou, né? Fez um mestrado na UFAM Em história E me falou que a ideia É que eles consigam ter um aluno No programa de pós-graduação Que consiga falar de tudo E não apenas aquilo que ele estuda Então, por exemplo Eu sempre tive Mais vínculo Mais vínculo A história cultural Então os livros que forem De história cultural Eu normalmente tenho mais contato Eu sei desenvolver melhor Só que na minha prova Já dando spoiler Foi só sobre história social Basicamente História social, marxista e inglesa Então eu precisava saber disso Mesmo sendo vinculada A uma história mais cultural, entende? Que é a capacidade de você falar Sobre qualquer assunto Então Primeira coisa Isso é muito legal Eu gostei muito E também tem suas nuances aí Que a gente vai trabalhar agora Vamos lá Falando especificamente agora Sobre os livros O primeiro livro que está lá na bibliografia É o Apologia da História Ou O Ofício de Historiador Do Mark Block O nosso pai da história A nossa bíblia, né? De cada historiador Olha como é que está o meu livro, gente Está todo marcadinho Todo riscado dentro É literalmente a nossa bíblia E É um livro bem curtinho Onde o Mark Block Ele basicamente tenta fazer ali Um manual Para o historiador Então É basicamente um livro De metodologia da história É literalmente isso Como se faz a história, né? O Ofício do historiador Então ele vai falar Sobre várias coisas E o Mark Block Ele é um dos principais responsáveis ali Pelo que a gente chama De Escola dos Análises Francesa Então Ele junto com o Lucien Fevre Eles vão fundar Em uma revista, né? Que vai ser muito importante Essa Escola dos Análises Ela revolucionou no século XIX Com a nova forma de ver a história Com novas abordagens Novos objetos É muito interessante E como bibliografia complementar Que agora eu estou indicando aqui para vocês O obrigatório era esse Mas se você for estudar para a prova Eu recomendaria Você ter uma noção Desse livro aqui Para te dar realmente Um aparato geral Sobre a Escola dos Análises Que é A Escola dos Análises A Revolução Francesa da Historiografia É do Peter Burke Eu gosto muito desse autor É um livro curtinho também E ele divide o livro Se eu não me engano Pelas gerações Então Os análises Eles têm ali Em torno de três gerações Quatro ali Se você contar com Roger Chartier No final, né? Mas Normalmente são três E aqui ele dá um aparato Bem básico Assim, bem geral Sobre a Escola dos Análises E sobre as suas gerações Eu acho muito legal Principalmente para você entender A primeira geração Com o Mark Block E o Lucian Febre E outro também Que eu não tenho aqui Mas eu vou colocar aqui o nome E todas as indicações A gente vai estar no box de descrição Então você pode ir lá Pegar as referências Que vai estar lá O outro É a Escola dos Análises A Inovação em História Do José Carlos Reis Esse eu li um capítulo Para a disciplina De Teoria da História E eu gostei muito O Carlos Reis Ele já tem uma abordagem Diferente do Peter Burke O Burke Ele é bem manual Assim, bem básico O José Carlos Reis Ele já Já se demora mais Algumas questões Algumas características Da geração dos Análises E é tão importante quanto Então Está aí duas indicações extras Para vocês Mudado aí para vocês Alguma coisa Porque eu mexi na câmera Mas vamos lá Vamos continuar aqui Então Vamos falar agora Sobre História Cultural Que é a minha queridinha A bibliografia pediu Então Dois livros De História Cultural Dois clássicos De História Cultural O primeiro Sendo esse Do Que é a História Cultural Do Peter Burke Então Se eu recomendo O outro como complementar Esse do Burke Ele é obrigatório Que Assim Pelo que eu conheço Do autor E que eu gosto muito Diga-se de passagem Ele tem a característica De ser Bem assim Um autor De manual Não básico Ele não é Simples Na análise dele Mas eu acho Que são livros Que para Um estudante de história Aquele que está conhecendo Ainda as abordagens Históricas São livros muito bons Então Esse livro aqui Ele foi pedido Na bibliografia Para a prova Dizem que é um livro Muito simples Para você cobrar De alguém que está Entrando na pós Mas eu acho ele muito bom Sempre gostei muito Eu gosto muito Da escrita do Peter Burke Então eu acho Que não é tão difícil Ah Sobre nível de dificuldade O do Mark Block Eu acho que ele Pode ser um pouco Difícil em algumas partes Um pouco mais complexo Mas nada impossível Esse aqui eu acho Bem tranquilo Mas o que vem depois Que é o terceiro livro Pedido na bibliografia A beira da falésia Do Roger Chartier É mais complexo O Roger Chartier Ele está inscrito Ali numa 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 geração Chamada de Nova História Cultural Ele é um dos precursores Dessa nova história cultural E Ele está na quarta geração Dos análises Basicamente O Burke Esse livro aqui É mais de manual Então ele apresenta Um pouco as características Da história cultural Literalmente Ele tenta responder O que é a história cultural Então o que um historiador Cultural faz Quais são os objetos Representações Narrativas Símbolos Sabe essa coisa Imaginar Bem isso mesmo E o Roger Chartier Ele já escreve um livro Com vários ensaios Então ele é dividido Em três partes Se não me engano Não tem um livro aqui Mas eu vou colocar uma foto E ele tenta responder Algumas questões Então Tem parte E capítulo Que é só Tentando responder Os relativistas Então Só de crítica O Hayden White Se situando Dentro de um contexto De mudanças Do século XX Na historiografia Como que ele vê Essas mudanças Dentro do campo da história É um livro Bem mais denso Do que o do Burke Eu li com um grupo De estudos Da faculdade O livro Acho que a gente chegou A ler todo Ou só a primeira parte Eu não lembro Mas eu também li vários capítulos Na disciplina de teoria da história Então me ajudou muito A me preparar para a prova Foi o que realmente me ajudou Porque Se fosse sozinha Eu acho que ia ter mais dificuldade Uma curiosidade É que o livro Do Roger Chartier Foi o que me deu uma crise Mesmo eu sendo ali Da área de Da história cultural Me deu uma crise De se eu ia mesmo Tentar o mestrado Se aquilo era para mim mesmo Porque eu tive um pânico Assim com o livro Eu fiquei desesperada Mas É um livro mais denso Então Recomenda ali Você ter umas leituras Se eu não me engano Esse título A beira da falésia Já é uma resposta A uma frase Do Michel O Michel dissertou Esse é o nome dele? Eu não lembro Gente, me deu um branco Faz tanto tempo Que eu não gravo vídeo Que eu estou esquecendo as coisas Mas É um livro mais denso Então Se preparem aí Para ler Quem vai fazer a prova Provavelmente Vai ter esse livro aí E Ele já está na bibliografia De uma disciplina Do mestrado Vou ter que encarar De novo esse livro Mas enfim Está aí Como comentário O terceiro livro Do Roger Chartier A gente vai falar ali De uma irmã Não tão próxima Para algumas pessoas Próxima para outros Da história cultural Que é a história social Só que aqui a gente vai falar De uma história social Mais voltada A Inglaterra Então aqui a gente vai falar Dos chamados Neomarxistas ingleses E para ter ali Um diálogo Entre os dois Foram escolhidos Duas obras Que é do Eduardo Thompson Costumes em comum Estudos sobre a cultura Popular tradicional E Eric Hobsbaw Sobre história Gente Já vou dando aqui Um spoiler Da minha prova Eu acho que eu vou fazer Um vídeo falando Só sobre a prova Mas foram esses dois Queridos Que caíram Em uma das minhas questões Eram duas Em uma das questões Sobre a prova Principalmente Na verdade caiu Hobsbaw E aí eu tive que Relacionar Eu relacionei Com o Thompson Gente Esses dois autores Eles estão inseridos Num contexto Chamados Neomarxistas ingleses Então seriam Aqueles autores Que tem uma vinculação Com o Marx Que Se eu não me engano Os dois O Hobsbaw E o Thompson Eles foram militantes De esquerda Nos seus países Na Inglaterra A diferença É que eles pegam O marxismo E eles fogem Daquele marxismo Tradicional E eles se aproximam Principalmente De aspectos culturais Dentro da análise Marxista Então por exemplo O livro do Thompson Ele se chama Costumes em comum Estudos sobre a cultura Popular tradicional Então dentro Das suas análises Eles tentam Fugir um pouco Daquela Influência tradicional Dogmática Do marxismo Daquele marxismo clássico Que a gente conhece O Hobsbaw Um pouco menos Ele é mais tradicional Em alguns aspectos Ele não chega A ser tão vinculado A cultura Apesar dele se afastar Um pouco Da análise marxista Ele ainda é bem Mais tradicional Do que por exemplo O Thompson O Thompson Ele já é bem mais aberto A algumas coisas Ali na análise dele E assim Esse livro É de ensaios E eu lembro Que a minha primeira Questão da prova Foi sobre um ensaio Muito específico Gente Muito específico Porque eu pensei Que por ele Eu não iria passar na prova Da história social A história da sociedade E gente Eu não lembrava Muita coisa Sobre esse ensaio Pô, você pensa Que são vários ensaios aqui Você não vai decorar Sobre todos Então eu tive que fazer Uma contextualização De onde ele vem Quais são as Vinculações teóricas Do Hobsbaw Fazer uma relação Com o Thompson Porque também Estava na bibliografia Por mais que não Perdisse na questão Então foi isso Esse aqui também É de ensaio Já um pouquinho maior Então a galera Que gosta de história social Que gosta do Thompson Está aí de alegria Para vocês Os livros Eles são bem curtos Esse é o maior Que tem Na bibliografia E são ensaios também Em textos avulsos Normalmente O que mais cai Vou passar logo O bisu aqui Para vocês De quem vai fazer Aqui na UFAM Normalmente A economia moral Da multidão inglesa No século XVIII Que foi o que recomendaram Para eu ler também Com prioridade E a venda de esposas Que eu li Pelo menos Umas três vezes No curso Então eu já tinha Contato com o Thompson Com a análise dele Já tinha lido Alguns textos daqui E o Hobbes Eu já conhecia também Mas me pegou muito De surpresa Quando eu vi Na minha questão Então Eu recomendo Vocês lerem E darem uma atenção Também ao Hobbes Como recomendação Para você entender Um pouco Essa história Vista de baixo Os neomarxistas ingleses Eu recomendo Um texto Desse livro aqui Que é um texto Complementar Então se você quer Entender Os primórdios Da história Vista de baixo Os primórdios Desses neomarxistas Ingleses Outros nomes Também Que estão Nessa Linhagem Estorográfica É o texto Desse livro aqui A escrita da história Do Peter Burke Que se chama A história vista de baixo Que eu li Em teoria da história Também Teoria da história 2 Que é do Jim Sharp Eu acho que é assim O nome dele Mas o nome do texto É esse A história vista de baixo Desse livro aqui A escrita da história Organizada pelo Burke Também Vamos lá Para o último livro O que eu menos Tinha contato Nunca tinha lido Nada do autor Eu tenho um distanciamento Da corrente historográfica Que ele é vinculada Me aproximei agora Em republicano Mas sempre tive Um distanciamento Que é o livro Por uma história do político Do Pierre Rosavallon Eu estou olhando para cá Que o meu notebook Está aqui Com a lista dos textos Para mencionar para vocês Gente Esse livro eu não tenho Mas ele é um livro Bem curtinho Ele só tem dois textos E uma apresentação Só que são os dois textos Mais difíceis Que você vai ler Na sua vida Quem não tem vinculação Assim com a história política Eu recomendo que Desde agora Você comece a ler Esse livro Ele é um livro muito curto Como eu falei Só tem dois textos E uma apresentação Mas gente É um texto assim Para mim, tá? Para mim Para eu que não tenho Contato com essa abordagem Eu achei muito difícil De longe O mais difícil Mais do que o Roger Chartier Eu achei difícil, gente Porque ele pega ali Uma nova história política Ao mesmo tempo Uma história conceitual Do político Uma história filosófica Do político É complexo Então aqui Vai ser onde Vocês vão ter Mais recomendações Da minha parte De textos complementares Eu tive que pedir A ajuda do meu professor De história do Brasil O Brasil Republicano Que ele é vinculado A nova história política Para me recomendar Um texto falando Sobre a abordagem De modo geral E eu tenho aqui Três recomendações Para vocês Para vocês entenderem Um pouco Essa nova história política Vamos lá Falando pelo A nova velha história O retorno da história política Da Marieta Ferreira Essa autora Eu já conhecia É um texto bem curtinho Bem introdutório Mesmo sobre o assunto E eu já conhecia De história De metodologia da história Não Brasil Republicano 1 Que ela fala Sobre história do Brasil Então eu acho Que é um texto Muito bom Para introduzir vocês Na análise Da história política Segundo texto Da história política A história filosófica Do político Uma maneira de pensar A história Mediante a proposta De Pierre Rosa Vallon Esse aqui já fala Basicamente sobre Os ensaios do Rosa Vallon Então uma ideia geral Do autor Como que ele trata Essa história do político Essa história conceitual E filosófica do político É mais para você Realmente entender o autor Que você vai ler Provavelmente não vai entender Vai para esse texto complementar Ou lê antes Para ter uma base Foi o que me ajudou Assim E gente Esse livro do Rosa Vallon Foi o único Que eu não citei Em nenhuma das minhas questões Todos os outros Eu citei de alguma forma Esse eu não me arrisquei Porque eu sabia Que eu provavelmente Eu ia falar besteira Então eu deixei ele quietinho lá E por último De recomendação agora Do meu professor De Brasil republicano Se chama Prolegômeno historiográfico Ao objeto político É um texto do Cassio Allan Abreu Eu não conheci esse autor O nome do texto Também é um pouco difícil Mas ele tenta abordar ali Essa história política Essa nova história política Se eu não me engano Ele cita o Rosa Vallon E outro autor Que eu esqueci agora o nome Mas foram esses textos Que me ajudaram A entender melhor Essa abordagem da história E entender um pouquinho mais Do Rosa Vallon Que eu ainda fiquei com dificuldade Então foi isso Esses foram os livros E as recomendações extras Que eu tinha Para indicar para vocês Se você for fazer A prova do mestrado Boa sorte Estude mesmo Se dedique Faça resumo Faça fichamento Faça flashcards Tente estudar O máximo possível Tente ter um domínio De teoria da história De história da historiografia Pega até se complementar Pede ajuda De professor de teoria Tente entrar em grupo De estudo de teoria Como eu fiz na minha época Final do ano passado Mas fé que vai dar tudo certo Eu espero que vocês tenham gostado Eu não gostei tanto De estudar na época Porque eu fiquei muito Desnorteada Mas eu estou gostando muito De fazer esse vídeo aqui Para vocês E eu achei muito legal E se vocês precisarem De dicas De alguma coisa Me mandem uma mensagem No Instagram Ou deixem aqui embaixo Tá bom? É isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau